Você sabe o alfabeto? A, B, C, E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y e Z Agora eu sei o A, B, C E vou cantar com você A, B, C, E, F, G, R, S, T, U, 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 S, T, U